Bom dia, pessoal! Bom dia! E aí, como que vocês estão? Eu tô aqui ainda, me recuperando dessa gripe brava, mas bora na fé, né? Tá todo mundo com a voz de robô. Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu fiz mais uma jardineira com cactos. Fiz um arranjo de cactuzinhos em uma jardineira. A nova jardineira que eu fiz aqui pra vocês. Eu já tenho, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, acho que eu tenho umas cinco jardineiras aqui com cactos. Eu acho que só que eu tô lembrando. A maioria fica todas aqui, ó. Fica aqui na birada dessa área que pega o sol da manhã. O sol tá começando a pegar agora. Aqui. Tá tudo lindo. Eu ia colocar outra que eu fiz aqui, mas não teve espaço. Então eu coloquei ela lá do outro lado. Aí aqui eu tenho essas com esses lindões. Meus ferocactos tudo juntinhos. Estão com essas pintinhas porque eu passei o sulfato de cobre pra ver se essas perebas não sobem pra cima, os fungos. Esses ferocactos gostam muito desses fungos. Não sei porquê. Ou é os fungos que gosta dele. E essa aqui veio lá de Jô, Bela Flor. Olha como tá lindo. Cheio de filhotinhos. Gente do céu. Olha, muito lindo, né? Então essa aqui é de madeira. Já mostrei pra você que já me acompanha, pra você que ainda não viu. Eu fiz essa aqui de madeira. Era um cachote que tinha aqui de madeira. Pintei uns cactos aqui. Não dá pra ver direito. Vou ver se eu deixo na descrição. Na descrição, muitas pessoas não sabem nem onde fica. Porque quem não tem canal, não costuma saber onde fica essa danada dessa descrição. A descrição fica numa setinha bem aqui do lado direito. Uma setinha preta perto do sim. Inscreva-se. Você clica nela. Lá é a descrição. Lá também tem link pra você. Eu sempre tô deixando o link de playlist. E eu vou deixar lá. E vou deixar no primeiro comentário também. Pra você que ainda não viu. Essa jardineira aqui, quando eu montei ela. Eu mostrei os desenhos dela na frente, tá? Então eu tenho essa aqui, que tem o meu cacto coração. Coloquei uma faca aqui pra escorar, que ela tá virando. Ela puxa pro lado do sol. O sol vai puxando os cactos. Né? Fica tudo viradinho. Então eu não posso virar ela, porque se eu virar, queima. Aí eu deixo ela sempre nessa posição. Então os cactos ficam puxando sempre a força pro lado do sol. Então, eu não tenho outro lugar. Tem que ficar aqui mesmo. Coloquei outros cactozinhos aqui. Essa outra aqui. Já tá arrebentando. É um material bem fraco. Aquele material que vem de... De colocar pão. Acho que é pão. Aqueles transparentes. Aí eu pintei. Ficou assim. Já tá bem antiga, ó. Tinha uma milharia aqui. Ela tava muito mole. Eu ranquei. Tava apertada. Aí deu uma apertada nesse menino aqui também, ó. Arranquei ele e replantei. Sempre a gente tem que tá dando uma apertadinha pra firmar. Porque eles vão ficando mole. Aí tem essa outra aqui que vocês também já conhecem. Mas pra quem gosta, nunca enjoa de ver, né? Essa também é uma jardineira bem grande. Tinha um outro capta que eu ranquei, que ele não tava se dando bem. Plantei esse de minocalício e perebento aqui. Meu lindo. Notou cactos, que eu amo. Então essas são as quatro jardineiras que tem aqui com cactos. Tem outro ali também que vocês já conhecem. Mas muitos não conhecem. Bora ver. Essa daqui, ó. Essa daqui eu coloquei um pouquinho de substrato também aqui em cima. Porque a raiz já tava aparecendo. Tá com esse lindo desse notou cactos aqui, ó. Os três notou cactos. Aí caiu uma sementinha aqui de coroa de frádio. Tá bem aqui, miudinha. Aí eu deixei ela ali. Tenho que repor também mais um pouco de substrato aqui. Então essa é mais uma jardineira que eu tenho aqui. Esse isopor imita uma jardineira também. Vocês já estão enjoados de ver. Tem essa outra aqui, ó. Também é uma mini jardineirinha. Que tá aqui com esses cactuzinhos. Um só tá saindo. Tá tudo bonito. Agora eu vou mostrar outra que eu montei pra vocês. Aqui tá uma bagaceira. Deixa eu ir de costa. Montei essa daqui, ó. Essa jardineira, ela era toda azul. O fundo azul, ó. Esse azul aqui. Aí eu falei, tá muito sem graça. Vou tacar um colorido aqui. Aí tá aqui esse colorido lindo, ó. Coloquei esse rosa. É um rosa puxado por... Não sei o nome desse rosa, não. Aqui na imagem tá parecendo um lilás, mas não é um rosa. Aqui é outro rosa. Fiz essas ramagens. Não pode faltar cactos. Não sou boa na pintura. Mas eu me arrisco. Aí pintei. Aqui também. Deixa eu virar. Ó. Pintei aqui também. Bolinhas. Nos espaços. Dava pra mim deixar ela só com os... Só com essas manchas de tinta, né? Essa pintura orgânica exige a nossa pintura. Meia... Olha só. Já arranhei aqui, ó. Não dá nada, não. Aqui é apertado, ó. Fiz essas coroinhas de frate que eu amei, ó. Ó. Mostrar de pertinho pra você. Se quiser copiar os meus arrepiadinhos, pode copiar. Sei que tem meninas aí que são craques nas pinturas, mas eu não sei pintar muito não. Mas eu tenho a vontade de pintar, então... Pinto do jeito que eu sei, né? E cada um com as suas artes. Mas ficou linda essa coroinha de frade, né, gente? Olha que coisa mais fofa. Aí aqui do outro lado ficou assim. Essa pintura orgânica é muito boa de pintar. Então, aqui eu tenho mamilaria da flor rosa. Outra mamilariazinha da flor rosa também, só que é um rosa mais forte. Um gemino calício, não sei se é a flor rosa forte ou clara. Um outro menino sem nome. Outra mamilaria, essa flor é bege. Um notocactus, flor amarela. Essa aqui fica bola grande. E um... E um... Baiensis. Eu não tô... Eita. Só lembrei agora do sobrenome, que é Baiensis. Discocactus. Discocactus Baiensis. Ó. Coloquei aqui. Eu ia plantar só mamilaria. Mas... O substrato... Pra você que não conhece. Vou ver se eu lembro de deixar também na descrição. Esse aqui eu coloquei um... Uma terra vermelha que eu peguei ali no canteiro do prefeito. Eu gosto muito de terra vermelha. No outro meu não tinha, mas eu gosto. Eu gosto de terra vermelha. Terra vermelha. Terra vermelha tem suas propriedades também. Eu amo. Aí aqui tem de tudo. Carvão, terra vermelha, substrato comprado. Então... Torta de mamona. Tem de tudo. Esse substrato seca super rápido. Não coloquei pedrinhas por enquanto. Né? Que eu tô observando ele. Se for se adaptar ou não. Se eu vou colocar mais uma mudinha por aqui ou não. Então ficou assim. Diga aí se você também gostou da minha nova jardineira. Com esse arranjo de captos. E minhas pinturas orgânicas. Eu amei essa jardineira. Tava muito sem graça. Eu não gosto nada sem graça não. Eu gosto aqui colorido. Então se você também gostou. Não foi inscrito. Chegou até aqui. Se inscreva. Deixa um lindo comentário pra mim. Com essa semana eu dei risada no comentário. Porque chegou uma pessoa. E falou assim. Vai lá conhecer o meu cantinho. Não falou nem o que que viu no vídeo. O que é que eu vou dizer no comentário desse. Pessoa já chega intimidando. Dizendo pra gente ir lá conhecer. Não falou nem o que que viu no meu humilde videozinho. Já chega intimidando. Vai lá conhecer o meu cantinho. Só isso. Loxa não. Tô querendo agora não. Né? Então tá bom gente. Falei demais. Deus abençoe vocês. Mas essa sou eu. Silene Cactus. Espero que você tenha gostado. Viu? Não esqueça seu joinha. Beijo. 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 Deus abençoe vocês. Deus abençoe nós todos. Se cuidem. Usem máscara. Beijo. Eita. Que travou o negócio aqui. Não quer parar não. Olha Jesus. O que aconteceu?